Deu tudo errado, mas deu certo, Josué capítulo 2, a partir do versículo de número 15, aleluia, se você não trouxe a Bíblia, hoje não dá para acompanhar no telão, acompanha na Bíblia do seu irmão, estão aí, amém gente? Versículo 15 em diante diz assim, então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, fala comigo corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade e lhes disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá por três dias, até que vocês voltem, depois poderão seguir o caminho de vocês, os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento de cordão vermelho, fala comigo cordão vermelho, mais forte, diga cordão vermelho, na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa, o seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa, será responsável por sua própria morte, nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa, e, se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, seja como vocês disseram, respondeu Raabe, assim, assim ela os despediu e eles partiram, depois ela amarrou o cordão vermelho, fala comigo cordão vermelho, depois ela amarrou o cordão vermelho na janela, feche seus olhos, vamos orar, pai muito obrigado pela sua palavra, muda a nossa realidade, a nossa perspectiva, ajuda-nos o Espírito Santo a compreender a vontade do Senhor para nós, nós já declaramos que a nossa vida não será mais a mesma a partir de hoje, já profetizamos Senhor Deus, é noite de transformação, é noite de milagre Senhor Deus, é noite de salvação, é noite de novos começos, portanto Espírito Santo fique à vontade no nosso meio, para nos convencer da sua palavra, fique à vontade no nosso meio para chacoalhar a nossa vida, mas não nos permita sair desse lugar da mesma forma, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém e amém, glória a Deus, já aconteceu com você, de você ter grande expectativa sobre algo, você até planeja aquilo, você faz tudo direitinho, mas ainda assim dá tudo errado, já aconteceu com você alguma vez isso? eu fiz tudo direitinho, fiz do jeito que era para fazer, mas deu errado, moça você está aqui, aí você fala assim, já me frustrei no amor muito, agora eu vou fazer tudo direitinho, vou na igreja direitinho, vou orar para Deus mandar o varão, aí você começa a namorar, faz tudo direitinho, mas a gente vai entender hoje que mesmo que dê tudo errado para você, pode dar tudo certo para Deus, como assim pastor, nesse caso da menina, se não deu casamento foi livramento, posso ouvir um aleluia de vez em quando, amém, então escute, nós estamos aqui com uma história, que deu tudo errado, mas deu certo, deu tudo errado, mas Deus veio de um jeito, e mostrou para quem estava aqui, que o plano dele é muito melhor do que o nosso plano, alguém pode dar glória a Deus aqui nesse lugar, amém, escute uma coisa, nós estamos no livro de Josué, quem foi Josué? Josué foi o sucessor de Moisés, Moisés foi o homem que foi usado por Deus para libertar, para liderar o povo na libertação do Egito, da escravidão do Egito, Moisés era um homem manso, para libertar do Egito, e colocá-los rumo à terra prometida, precisava de um homem manso, aí vem Josué, Josué é quem? É um homem sangue nos olhos, porquê? Porque para entrar na terra prometida e conquistá-la, precisa de alguém sangue nos olhos, Deus faz tudo do jeito certo, Deus faz tudo do jeito que tem que ser feito, olha só que interessante, quando Moisés morre, Deus chama Josué, e a primeira coisa que Deus fala para Josué, é o seguinte, olha, Moisés morreu, e a gente olha para isso de forma tão simples, mas isso tem um significado muito poderoso para nós, porquê? Quem estava liderando o povo, quem dizia o plano era Moisés, quem estava liderando o povo era Moisés, agora Moisés morre, eu imagino que as pessoas tenham ficado muito tristes com a morte do seu líder, quem imagina isso aqui também? Não é verdade? Aí Deus pega e fala para Josué, Josué andava com Moisés, era servo de Moisés, Deus fala para Josué, algo que ele já sabia, ó, ó, Moisés morre, morreu, eu sei, estamos sentindo falta já dele, pai, e agora? Eu imagino Deus virando para Josué de novo assim, não, você não está entendendo, Moisés morreu, eu sei Deus que Moisés morreu, o meu plano, o plano não era de Moisés, o plano da terra prometida é meu, imagino Deus dizendo isso para ele, Moisés morreu, mas eu não morri, Josué, Moisés morreu, mas eu não morri, Moisés morreu, mas a promessa que eu tenho para esse povo ainda está de pé, Moisés morreu, Josué, mas você que o serviu, não está morto, e é você que eu vou usar, para o meu povo entrar e conquistar essa terra, Josué vai adiante do povo então, e começa a liderar o povo, interessante é que, Josué estava entre aqueles espias que Moisés havia liberado, para que eles olhassem a terra prometida, espiassem a terra prometida, o relatório da maioria foi negativo, dizendo assim, olha aquela terra lá, Deus prometeu, mas é o seguinte, não dá para entrar no já, tem gente lá, é que a gente tem a falsa ideia, de que quando Deus promete algo para a gente, vai ser tudo mamão com açúcar, a gente pensa que quando Deus promete alguma coisa para a gente, vai ser tudo de mão beijada, Deus prometeu a terra que mana leite e mel, dois espias, voltaram dizendo um relatório diferente dos outros dez, dizendo assim, olha lá tem mesmo gigantes, a terra já tem habitantes, mas se Deus falou, nós vamos entrar, lá tem gigante, mas as uvas daquele lugar também são gigantes, eu prefiro olhar para os cachos de uva, do que para os gigantes que estão lá, tem alguém entendendo isso aqui? Então eles vão e conquistam a terra prometida, espera aí pastor Leandro, não foi Deus que prometeu, porque tem que conquistar? É assim, não foi Deus que deveria ter conquistado a terra? Não, a promessa é de Deus, mas a conquista é nossa, tem alguém aqui comigo? A promessa é dele, mas a conquista é nossa, Deus está dizendo, olha, pode mudar o tempo, pode mudar a localidade, mas eu não mudei, a minha promessa ainda está de pé, eu não sei o que morreu no meio do caminho na tua vida, mas a promessa de Deus ainda está de pé, não, não, você não está aqui comigo, eu não sei o que deixou de existir no meio do caminho, mas o plano que você pensava ter com aquilo que morreu, não é, não está no coração daquilo que morreu, simplesmente esteve sempre no coração de Deus, aí a gente precisa entender algo, Deus sabe fazer as coisas darem certo na nossa vida, mesmo que tudo esteja dando errado, não, vou repetir isso aqui, Deus sabe fazer as coisas darem certo, na nossa vida, mesmo que para nós, esteja dando tudo errado, tem alguém entendendo isso aqui? Pastor, mas como assim? Como é que eu posso viver isso? As coisas começarem a dar certo, se está tudo dando errado, nós vamos entender, nós vamos aprender algumas lições com essa história, e a nossa, a maneira como você vai olhar para os erros da sua vida, para as coisas que deram errado na tua vida, vai ser completamente diferente, tem alguém com expectativa aqui, chacoalha quem está do teu lado, fala para ele assim, você está na melhor igreja que você poderia estar hoje, querido, você está ao lado das melhores pessoas, você pode falar para ele assim, você pode ficar à vontade para dar glória a Deus nesse lugar, a minha igreja, primeira lição que eu aprendo aqui, olha só o que está acontecendo gente, Josué assume a liderança do povo Leandro, e aí Josué, com o encargo divino, de conquistar a terra, de conquistar, vai começar a olhar para a região de Jericó, e ele fala assim, eu quero mandar dois espias, ele junta os dois, vem cá vocês dois, vão para lá, vocês vão espiar a terra, e espiar a terra, não é simplesmente olhar, ah, está beleza a terra, não, 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 é encontrar, opa, onde é que estão as fortalezas, onde é que estão os pontos mais fortes, onde a gente precisa de mais aparato para atacar, onde é que estão os pontos mais fracos, que a gente vai conseguir conquistar, de forma mais fácil, que hora que acontece o quê, é uma análise muito minuciosa, minuciosa, esses dois espias, receberam simplesmente, o encargo de, oh, nós vamos espiar, como nós vamos espiar, a gente vai bolar o nosso planejamento, a nossa estratégia para espiar a terra, e aí eles vão espiar a terra, só que quando eles chegam lá, Josué tinha mandado eles espiarem secretamente, eles falam assim, na Bíblia está escrito assim, você lê desde o primeiro versículo, você vai ler, vão e espiem secretamente, o que é secretamente? Olha, nós temos que chegar lá, e ninguém pode saber que a gente está lá, a gente tem que estar invisível, estou invisível, estou invisível, estou invisível, aleluia, a gente tem que estar invisível, ninguém pode saber que a gente chegou, a gente vai, faz tudo o que tem que fazer, faz todo o levantamento, tem que levantar, e a gente tem que sair, sem ninguém saber que a gente pisou, em Jericó, só que, para a surpresa deles, quando eles pisam em Jericó, o rei, até o rei, já estava sabendo que eles estavam lá, o que é isso gente? O planejamento deles deu errado, você está entendendo isso aqui? Planejamento deles deu errado, primeira lição que eu aprendo, é que planejamento, não é garantia de sucesso, fala comigo, diga planejamento, não é garantia de sucesso, preste atenção, você pensa, ah, eu planejei tudo direitinho na minha vida, pastor, mas, ah, eu planejei, eu escrevi tudo, eu coloquei tudo no papel, escute uma coisa, papel aceita qualquer coisa, só que tem coisa que a gente põe no papel, que nunca esteve nos céus, o papel aceita tudo, mas tem coisa que o céu não aceita para a tua vida, então não é porque você planejou as coisas, que isso é garantia de sucesso para você, ah, eu vou ter bom êxito, porque eu planejei isso aqui, no mundo onde ninguém planeja nada, quem planeja já tem tudo garantido, tem uma ova, porquê pastor Leandrinho? Porque se o teu planejamento não estiver alinhado com os céus, meu lindo, não vai, a coisa não anda, não flui, a gente precisa desse entendimento, o plano era espiar Jericó, eles bolaram a estratégia deles, o planejamento deles, mas não deu certo, não deu certo, então entenda, porquê que muitas vezes a gente escolhe o objetivo certo, mas dá tudo errado, mesmo tendo um objetivo claro, muita gente falha por escolher o processo errado, muita gente falha por escolher um caminho, que Deus nunca quis para você, e a gente precisa entender uma coisa aqui, não é Deus que entra nos seus planos, é você quem deve entrar nos planos de Deus, você planeja tudo, escreve tudo, aí de repente você traz para Deus, Deus faz isso aqui acontecer, não, é assim olha, Deus, qual é o seu plano para a minha vida, para a minha casa e para a minha família, nós é quem nos inserimos no seu plano, nós é quem queremos conhecer, o que o Senhor está fazendo hoje em dia, e nós é quem queremos nos encaixar no seu plano, nossa vida precisa ser assim, tem alguém entendendo isso aqui? Porquê? Porque se a gente não viver assim, nós vamos desistir de tudo, só porque as coisas dão errado, agora, aprende uma coisa lindão, nem tudo o que dá errado para você, está dando errado para Deus, tem coisa que deu errado em você, para você, mas que no plano de Deus, está tudo dando certo, pastor, mas é porque você não entende o nível do que deu errado, tem coisas que dão errado, e que nos ajudam a nos preparar para aquilo que vai dar certo de Deus, gente, eu tenho uma convicção no meu coração, tem horas, que Deus tem prazer, em que os nossos planos sejam frustrados, só para que os planos dele, sejam estabelecidos na nossa vida, é como se ele olhasse dizendo assim, tá bom, você foi até aqui, você já viu, deu tudo errado, e agora, Senhor, não seiba para onde ir o que fazer, era isso que eu precisava, para estabelecer o meu plano, porque agora você vai ver, o que é um plano dar certo na tua vida, ei, 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 o plano do alto, é muito melhor do que o plano terreno, aquilo que você planejou, precisa ser subjugado, precisa ser entendido, como algo de Deus para a sua vida, porque se não for assim, isso está fadado ao fracasso, a gente precisa desse entendimento, o plano é seu, mas a promessa é de Deus, Ele está no controle de tudo, o seu plano pode ser frustrado, mas a promessa de Deus, nunca vai ser frustrada na tua vida, tem alguém entendendo isso aqui? por isso você pode ter esse entendimento, deu errado foi para mim, mas não para Deus, seu jeito pode, o seu jeito de fazer as coisas, a gente tem que entender isso aqui, pode não ter acontecido do seu jeito, não é porque não aconteceu do seu jeito, que Deus não fez, pode não ter acontecido do seu jeito, mas se você está nas mãos de Deus, pode preparar, porque o jeito de Deus é muito melhor, bate na mão de quem está do teu lado, fala isso para essa pessoa, fala assim, ei, 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 pode ter dado errado para você, mas o jeito de Deus é muito melhor, pode não ter acontecido do jeito, do jeito como você imaginou, do jeito como você planejou, como você esboçou, colocou no papel, mas o jeito de Deus é muito melhor, o seu jeito pode trazer um benefício temporário, mas o jeito de Deus, traz uma transformação permanente, o seu jeito pode afastar pessoas de você, mas o jeito de Deus, vai fazer com que elas perguntem para você, como foi que isso aconteceu? Ei, escute uma coisa, seu jeito mostra os seus desejos, com as coisas da terra, mas o jeito de Deus, traz a vontade dos céus, sobre a sua vida, ajuda lá, vamos aplaudir, isso, nem tudo é do seu jeito, entenda isso, planejamento, não é garantia de sucesso, segundo a lição que eu extraio desse texto aqui, olha o que está acontecendo gente, eles chegam lá, e são surpreendidos, porque já sabiam dele, que eles estavam lá os espias, era para saber gente? Não, era para eles estarem lá, secretamente, então desesperados, para não serem atacados, eles vão parar na casa de uma mulher, só que a Bíblia é muito interessante, porque a Bíblia não apenas fala, diz o nome dessa mulher, mas fala algo sobre ela, é mais interessante ainda, porque em outros lugares na Bíblia, que se fala sobre essa mulher, é da mesma forma, não diz somente o nome dela, fala também de uma outra coisa, que aos nossos olhos, é terrível, que aos olhos de Deus, é terrível, é terrível, mas a Bíblia, Deus faz questão, de mostrar isso, porque existe algo poderoso, que nós vamos entender ainda hoje com isso, que mulher era essa, que esses dois espias, foram parar na casa dela? Raabe, fala comigo Raabe, a prostituta, uau, eles vão parar na casa de uma, prostituta, só que o que acontece ali, dali para frente, é algo poderosíssimo, é algo poderoso, porque, vai chegar a salvação para os dois espias, mas vai chegar a salvação para ela, e para toda a casa dela também, qual é a lição que a gente aprende então pastor? escute, Deus usa, quem você menos espera, para te dar o que você mais precisa, eu vou repetir isso aqui, Deus usa quem você menos espera, para te dar o que você mais precisa, é, aí, eles chegam na casa de Raabe, Raabe não pergunta nada, Raabe só fala uma coisa para eles, Raabe faz o seguinte, ei, eu sei, quem é o Deus de vocês, só para que você entenda isso aqui, o povo de Jericó, estava ocupando, uma terra que Deus havia, prometido, para o povo de Israel, então Israel, ia vir, dar as voltas, lembra que vai acontecer, negócio das voltas, Jericó para cá e tudo, e eles, conquistarem aquela terra, naquele tempo, falar de conquistar um território, significava, exterminar, todas as pessoas que nele estavam, então, aquelas que não fugiram, e insistiam, em permanecer, eram, simplesmente, aniquiladas, Deus, havia até mesmo, dito para o povo, olha só, vocês não vão se misturar, com ninguém, vocês são uma nação santa, um povo, separado, propriedade, exclusiva, de Deus, olha só, só para que você entenda, esse contexto, então, Israel, viria, para sitiar, aquela cidade, iria exterminar, todo mundo, e acabar com tudo, só que, esses dois espias, vão parar na casa de uma mulher, e esse episódio, muda muita coisa, na história, dessa conquista, como assim, pastor Leandro, era uma pessoa, menos esperada, completamente, eles nunca pensariam, que uma mulher, daquela, iria ajudá-los, mas ela, ouviu, falar do Deus, de Israel, ela, ouviu, falar, ela conhecia, as histórias, do que Deus fez, com o povo de Israel, ao ouvir, as histórias, do Deus de Israel, o coração, daquela mulher, se aquece, e ela tem, uma convicção, de que Deus, está fazendo, algo, através, do povo de Israel, e ela, vai mais além, ela é tão ousada, que ela, começa a acreditar, que se ela, ajudasse, aqueles homens, Deus, iria agir, com, benevolência, para com ela, Deus, iria, Deus, iria, preservá-la, da morte, olha, o que é, que vai acontecer, aqui, olha, o que é, que vai acontecer, aqui, esses espias, estão lá, eles foram, pegos, de surpresa, agora, eles não tem, estratégia, para sair, qual era, o plano deles, nós vamos, entrar, entrar secretamente, fazer, todas as avaliações, que nós precisamos fazer, e vamos sair secretamente, só que agora, eles são pegos, estavam sabendo, que eles estavam lá, querendo matá-los, aí, sabe quem Deus usa? Deus usa, uma improvável, escute, Deus usa, uma prostituta, para preservar, a vida, dos dois homens de Deus, você está entendendo, isso aqui, olha só, o que está acontecendo, eles não tem, estratégia, para sair, tem coisas, na nossa vida, que a gente se encontra, exatamente assim, eu não tenho, estratégia, para sair, disso aqui, cara, não tem como, deu tudo, errado, eu imagino, Deus olhando, para esses espias, e dizendo assim, olha, vocês vieram, cheios de pompa, foram formados, na universidade, dos espias, de Jerusalém, se foram formados, que nem existe ainda, se foram formados, na universidade, dos espias, ao longo do deserto, vocês pensam, que são os profissionais, acham, que sabem de tudo, tem gente, que é assim, não é gente? Continua olhando para mim, como se não fosse com você, acham, que sabem de tudo, mas, nem tudo, acontece, como você deseja, e espera, na sua vida, tem horas, que nós, não vamos ter a estratégia, tem horas, que nós, não saberemos, o que fazer, tem horas, que o nosso diploma, não serve, para nos tirar, da enrascada, que nós estamos, tem horas, que nem os nossos contatos, conseguem, fazer nada, por nós, é como se Deus, olhasse para ele, e dissesse assim, fugiu do controle, de vocês isso, mas não do meu controle, é porque, eu tenho algo, para mostrar, para vocês, o teu plano, deu errado, vocês não tem estratégia, para sair dessa, é como se Deus, estivesse dizendo, para eles assim, vocês bagunçaram, tudo, mas, graciosamente, eu vou vir, para arrumar, toda a sua bagunça, sabe, quando Deus, falou isso aqui comigo, eu tenho três filhos, irmãos, vocês conhecem, Anabela, Serena e Levi, meus filhos, por serem filhos, de pastores, eles são, perfeitos, eles são, extremamente, obedientes, em casa, se você for lá em casa, eles estão, no sofá, com a perna cruzada, eles me chamam, de senhor, sabia, sim senhor, papai querido, só que, não, para nada disso, sexta-feira, a gente estava, nem lembra, onde a gente foi, mas, a gente estava voltando, e, na porta do condomínio, que a gente mora, dá de frente, para o GC, de Xerém, cadê o povo, do GC de Xerém, aí, dá de frente, para o GC de Xerém, e a gente parou, para esperar o portão abrir, as meninas, estavam, se amando, no banco de trás, se é que você, me entende, quem tem dois filhos assim, hã, né, estavam, ali, e nesse momento, meu líder, eu estava aqui, apertando o botão, para abrir o controle, a Aline pegou alguma coisa, não sei se fosse sandália, alguma coisa, e vira para trás, e diz assim, vocês duas agora, vão parar com isso, e está, daqui a pouco, a Anabela grita para a gente assim, ô pai, ô mãe, olha quem está ali, o GC estava ali, e eu aqui, Senhor, que o insufilme, que o insufilme, que o insufilme, seja o fio vermelho, o cordão vermelho, que me livre disso aqui, Anabela olhou, a gente olhou, abaixamos os vidros, e aí, como? Ei gente, tudo bem? Ai, 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 mas porquê que eu estou dizendo isso? Que nossas, nossas crianças são muito criativas, né? Elas inventam muita coisa, e aí, esses dias eu parei para, até estava assim, a Aline, escolheu, arrumar uns brinquedos, que elas tinham jogado, eu falei assim, mozão, não arrume isso aí não, essas meninas que tem que arrumar, mas na hora, Deus falou algo comigo, Deus falou assim, eu faço isso aí com vocês de vez em quando, assim como um pai, arruma a bagunça dos seus filhos de vez em quando, Deus, Deus, graciosamente, faz isso para a gente também, deu tudo errado, mas Deus está vindo aí para arrumar essa bagunça que você se meteu, deu tudo errado, mas você não vai sucumbir, você não vai fracassar, você não vai morrer nisso, não chegou o seu fim, Deus está vindo aí para arrumar essa bagunça, é aí que a gente pode dizer, que mesmo que esteja dando tudo errado, pode voltar a dar certo, porque se a mão de Deus me tocar, a minha vida muda, se a mão de Deus tocar teu casamento, teu casamento muda, se a mão de Deus tocar tua empresa, as coisas lá mudam, se a mão de Deus tocar tua vida, tua vida muda, então entenda isso aqui, entenda isso aqui, olha só o que está acontecendo, Deus usa quem você menos espera, para te dar o que você mais precisa, o que eu entendo? Eu entendo que Deus vai começar, a colocar pessoas no teu plano, que deu errado, e você vai entender que isso não tem a ver com você, mas é sobre um propósito que é muito maior que você, larga de ser egoísta, você é quem faz parte do plano de Deus, quem está entendendo o que eu estou pregando hoje aqui? você vai entender que é sobre um propósito que Deus tem na tua vida, e através da tua vida, é que sabe o que acontece? aí a gente vai aprender, algo maravilhoso, é que Deus, nos dá, os melhores presentes, nas embalagens que nós menos gostamos, você rejeitou gente, que foi enviada por Deus, para dar um jeito nessa bagunça, é por isso que eu estou dizendo, que a partir de hoje nós não vamos mais olhar da mesma forma, quando as coisas estiverem dando errado na nossa vida, quem está aqui comigo? é por isso que eu aprendo, que qualquer, olha só o que está acontecendo, esses espias com medo, essa prostituta Raabe, se propõe a ajudá-la, só que enquanto ela está ajudando, ela fala algo poderoso, ela diz assim, olha, versículo de número 9, vai dizer assim, eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra, gente, até a mulher, a prostituta Raabe, tinha convicção, de que aquela terra, era uma promessa de Deus, para o povo de Israel, por quê? vocês nos causaram um medo terrível, ela disse, e todos os habitantes dessa terra, estão apavorados, por causa de vocês, no verso 11, ela vai dizer assim, quando nós soubemos disso, o povo, desanimou-se completamente, o povo de Jericó, os inimigos de Israel, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, então, eles desanimaram, eles perderam a coragem, e ela disse, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra, uma mulher que não era de Israel, reconhecendo, olha o que essa mulher disse, ela declarou que três coisas aconteceram, a primeira delas, houve um desânimo geral, no povo de Jericó, o que que é desânimo, desânimo, é a sensação de falta de energia, é a sensação de falta de motivação, entusiasmo, é uma emoção negativa, que pode ser causada, por diversos fatores, como estresse, cansado, frustração, falta de resultados positivos, entre outros, pessoas desanimadas, podem sentir-se desmotivadas, apáticas, e sem esperança, o que pode afetar, a sua produtividade, desempenho, e bem-estar geral, gente, está acontecendo aqui, é que quando o povo de Jericó, fica sabendo, do que Deus, havia feito, através de Israel, ao longo do caminho, bate um desânimo neles, Leandro, o que você está querendo dizer, eu estou querendo dizer o seguinte, quando a tua vida está nas mãos de Deus, pode o maligno, o quinto dos infernos, se levantar contra você, quando Deus está dirigindo a tua vida, vai bater desânimo neles, escute isso aqui, escute, eles vão ter a sensação, de falta de energia, só para você conquistar, aquilo que Deus te prometeu, outra coisa que aconteceu, eles perderam a coragem, só perde coragem, quem é corajoso, quem estava cheio de coragem, então imagino que pessoas, que estavam preparadas para lutar, nesse exato momento, perderam toda aquela disposição, ou bravura, para enfrentar situações difíceis, perderam toda disposição, para enfrentar situações perigosas, e desafiadoras, perderam, simplesmente, a gente tinha coragem, de lutar contra Israel, mas alguma coisa, aconteceu aqui dentro, depois que a gente ouviu, os feitos de Deus, a gente desistiu, de permanecer coragem, eu não tenho mais coragem, de entrar nisso, olha isso aqui, tem gente, tem que destruir, nós vamos chegar lá, nós vamos fazer tudo isso, ok, mas o Deus que te prometeu, tem um plano, que é infalível, maior que o seu, e Ele já está fazendo tudo lá, sem você enxergar, sem você ter ciência, gente, você vai conhecer, não é o foco hoje, aqui dessa mensagem, mas o povo de Israel, começou a marchar em volta, de uma cidade Roberto, onde o povo, já tinha perdido a coragem, onde o povo, já estava desanimado, onde o povo, já reconhecia, que o Deus de Israel, é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra, onde o povo, já sabia, olha, deu ruim para a gente, já acabou, é deles, tem alguém entendendo isso aqui? Desânimo, perda de coragem, e aconteceu algo maravilhoso, o reconhecimento, sobre quem Deus é, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus, e embaixo, na terra, Rab, conta isso, para esses dois, olha, eu vou ajudar vocês, eu vou ajudar vocês, mas deixa eu contar algo, o povo aqui, já está desanimado, por saber que Deus, deu essa terra para vocês, o povo já perdeu a coragem, todo mundo aqui, quer matar vocês, só que Rab, não quis matá-los, porque ela poderia, entregá-los para o rei, de Jericó, Rab, não fez isso, Rab, guardou, Rab, escondeu, porquê? porque conhecia, quem era o Senhor, mesmo que de longe, reconhecia, o poder do Deus de Israel, aí olha só, que interessante, todo o povo, querendo pegar os espias, mas Rab, não concordou com isso, eu aprendo algo, sabe o que eu aprendo? eu aprendo, que você não precisa, concordar, com quem discorda, dos céus, o plano de Deus, não era, esses dois espias, mortos, os céus, estavam discordando, de Jericó, e Rab, entrou em concordância, com o céu, aí eu aprendo, a última lição, que última lição, é essa pastor? é que o plano de Deus, sempre, dá certo, você pode respirar, profundamente, aí no seu lugar, querido, o plano de Deus, sempre, dá certo, Deus usa as estratégias, menos esperadas, para realizar em nós, os seus maiores feitos, inicialmente, nós vimos um plano, que deu errado, mas no final, a gente conhece um plano, que deu certo, qual foi o plano pastor? Rab pega, uma corda, e joga pela janela, e fala assim para os dois, olha, vocês vão descer, por essa janela, vocês vão caminhar, até tal lugar, vão ficar lá, três dias, depois de três dias, eles vão parar, de procurar vocês, e aí vocês podem, seguir de volta, para onde vocês estavam, eles nunca tinham, pensado nisso, mas Rab, pensou, Rab fazia parte, do plano de Deus, para salvar, esses dois, para livrar, a pele desses dois, só que algo, acontece aqui, antes desses dois, descerem, Rab fala para ela, assim, louvor, pode chegar gente, Rab fala para eles, olha, antes vocês irem embora, é o seguinte, essa mulher era ousada, quem conhece, o que Deus faz, tem que se encher, de ousadia mesmo, no coração, ela vira para esses dois, e diz assim, eu, estou ajudando vocês, a se salvarem, eu, eu sei que Deus, Deus deu essa terra, para vocês, eu moro aqui, em cima desse muro, os muros, na direcão, eram largos, dava para ser, largura mais, de um carro, eu moro aqui, em cima desse muro, eu sei, que tudo vai ser destruído, mas eu vou fazer, um pedido ousado, para vocês, que pedido é, preservem, a minha casa, porque eu ajudei vocês, eu, mãe, pai, e os meus irmãos, preservem a minha casa, os espias, eu imagino eles já descendo a corda, dizendo assim, nós vamos fazer, o que você precisa, que seja feito, porque assim, como, você está sendo usada, por Deus, para nos livrar, da morte, nós também, seremos usados, por Deus, para livrar, tua casa, da morte, você só tem que fazer, uma coisa, Rabi, coloque um fio vermelho, em volta dessa corda, para que a gente, saiba, que aqui, onde tem o fio vermelho, a gente, não pode destruir, não tem como, não nos lembrarmos, da Páscoa, onde Deus, disse para o povo, assim, para o seu povo, olha, coloque sangue, nos umbrais da porta, esse fio de sangue, nos umbrais da porta, esse fio, vou melhorar para você, esse fio vermelho, nos umbrais da porta, vai, dizer, que a destruição, que passar por aqui, não pode entrar, nessa casa, olha, como Deus faz as coisas, meu lindo, a maior confusão, acontecendo do lado de fora, tudo se quebrando, do lado de fora, tanta destruição, acontecendo do lado de fora, e um banquete, do lado de dentro, é assim que Deus, vai fazer com você, quando você entender, que é por um fio vermelho, que foi por causa, do sangue de Jesus, pode estar acontecendo, uma destruição enorme, do lado de fora, mas você será, preservado, por causa, do sangue de Jesus, escute isso, olha o que está acontecendo, eles dizem para ela, vai ser feito desse jeito, chegou o dia, chegou o grande dia, vamos marchar em volta do muro, vamos fazer tudo isso, a Bíblia mostra, que esses muros começaram a cair, imagina as partes mais fracas caindo, outra parte caindo, o povo que já estava, sem coragem, desanimado, gritando de medo, o povo de Israel, aquele som, maravilhoso, da sua voz, sitiando a cidade, entrando na cidade, mas cai um muro, eles veem uma janela, eles veem um fio vermelho, numa janela, cai muro, do lado esquerdo, cai todo muro, do lado direito, e a casa, com o fio vermelho, permanece de pé, não tem como não nos lembrarmos, de um salvo, que diz o quê? mil cairão ao meu lado, dez mil, a minha direita, não, 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 bate na mão, de quem está do teu lado, fala para mim, mil cairão ao teu lado, dez mil cairão, a tua direita, mas você, mas você, mas você, ah querido, se levante no seu lugar, para receber isso, se levante no seu lugar, mas você, permanecerá de pé, mas você, será preservado, você vai entender, que pode ter dado, tudo errado, mas deu tudo certo, porque você, faz parte de um plano, que é muito maior que você, você faz parte, do plano de Deus, escute isso, Raabe, era a estratégia de Deus, para salvar os espias, os espias, era uma estratégia de Deus, para salvar Raabe, Deus queria fazer isso, então entenda, você, é a estratégia de Deus, na mudança de vida de alguém, para de rejeitar, quem Deus colocou no teu caminho, porque essa pessoa, pode também ser a estratégia de Deus, para mudar a tua vida, deu tudo errado, mas deu certo, deu certo, você está aqui pensando, eu fiz tudo certo, por que as coisas, estão dando errado então, Deus permitiu isso, para te mostrar, é como se ele estivesse, dizendo para você, eu já sabia disso tudo, eu só queria, que o seu plano, fosse frustrado, para você viver o propósito, que eu tenho para você, tudo que eu queria, o plano dos espias, era verificar uma geografia, mas o plano de Deus, era salvar pessoas, o plano dos espias, era conferir, o que a terra, poderia dar a eles, mas o plano de Deus, era mostrar, o que os céus, podem fazer por alguém, tem plano, ei, 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 o teu plano, pode ser, o de melhorar a vida, a sua vida, a vida da tua família, mas o plano de Deus, é de transformar, cada um deles, é assim, e a pergunta fica, porquê Deus escolheu, uma prostituta, porquê Deus escolheu, alguém que é escória, da sociedade, porquê Deus escolhe, uma, improvável assim, é que o plano de Deus, é muito maior, escute, escute isso, o plano que Deus tem, na tua vida, é muito maior, para ele olhar, para a sua condição, e te rejeitar, Deus prefere, te perdoar, do que te perder, Ele prefere, te perdoar, do que te perder, sabe quem era Raabe, olha o que aconteceu, com essa mulher, prostituta, Raabe, Mateus 1, vai dizer, que ela entra, na genealogia de Jesus, Tiago coloca Raabe, no mesmo parágrafo, que colocou Abraão, o pai da fé, Hebreus diz, na galeria dos heróis da fé, vai citando, Abel, Enoque, Abraão, e de repente, está lá o nome dela, Raabe, a prostituta, Deus pega aqueles, que não são, para confundir, aqueles que pensam, ser alguma coisa, Deus levanta, os improváveis, Deus levanta, aqueles que são, escória da sociedade, decide resgatar, por um fio vermelho, Deus vai fazer, por você, Deus faz isso, querido, sabe porquê, que Deus faz isso, eu me lembro, do que o pastor Márcio, falava o tempo inteiro, para a gente, em Belo Horizonte, ele dizia assim, todo santo, tem um passado, passado, mas todo pecador, tem um futuro, todo santo, tem um passado, e todo pecador, tem um futuro, ele disse, ele sempre dizia o seguinte, a pior prostituta, quando abre o seu coração, para Jesus, se torna, tão pura, quanto a Virgem Maria, que deu a luz a Jesus, é assim que Jesus faz, é assim que Jesus faz, tem alguém aqui comigo, tem alguém aqui comigo, coloca tua vida nas mãos de Deus, para ver o que acontece com você, coloca teus negócios, nas mãos de Deus, para ver o que acontece com você, coloque os seus sonhos, nas mãos de Deus, para ver, tem fio vermelho, para salvar, tem um fio vermelho, estendido, para te proteger, tem um fio vermelho, para dizer para o céu, ouvir, para a terra, ouvir, e para o inferno, ouvir, que em você, o maligno não toca, que em você, a destruição não chega, eu sinto a presença de Deus, hoje aqui, mudando, mudando realidades, eu sinto a presença de Deus, transformando pessoas, hoje aqui nesse lugar, você pensava que Deus, não podia te usar, você pensava, Deus manda eu pregar, uma história de uma prostituta, só para você dizer assim, é verdade, é verdade, é verdade, Deus ainda pode me usar, eu não sei o que você fez, da tua vida até hoje, eu não sei como você chegou aqui, mas você pode estar com essa mesma sensação, deu tudo errado, já era, acabou, eu não posso mais ser alguém, direito na vida, a minha vida agora, está fadada a esse fracasso, acabou, eu cometi tantos erros, agora, eu só vou deixar os dias se passarem, mas escute uma coisa, tem um fio vermelho, nessa corda, e você vai hoje, se agarrar a isso, porque a partir de hoje, escreve o que eu estou te falando, os melhores dias da sua vida, estão diante de você, pensa comigo, qual seria o fim de Raab, se nada disso tivesse acontecido, qual seria o fim de Raab, se o plano dos espias, tivesse dado certo, a casa dela, junto com o muro, ia sucumbir, mas Deus decidiu pegar uma mulher, prostituta, para mostrar para mim, para você, o tamanho da graça divina, sobre a nossa vida, o tamanho da graça divina, sobre a nossa casa, não há ninguém, nesse auditório, que Deus não possa salvar, que Deus não possa transformar, não há ninguém, aqui nesse auditório, que Deus, não possa realizar, aquilo que só Ele, pode realizar, não há ninguém, escute isso, qual seria a história de Raab, poderiam dizer assim, Raab, era uma prostituta, que morreu, pelos destroços, da sua casa, quando o muro de Jericó, caiu, é ou não é verdade, mas sabe o que disseram dela, sabe quem é Raab, Raab, foi uma improvável, que entrou para a genealogia, de Jesus, Raab, foi uma mulher, usada por Deus, para livrar, dois espias da morte, eu imagino depois, que Israel, se estabeleceu ali, pela região de Jericó, Raab era para estar morta, mas ela estava mais viva, que nunca, Raab, era para estar completamente, morta, mas agora ela estava viva, e mais, adorando ao Deus de Israel, ela tomou toda essa iniciativa, mas o que Deus fez, não foi só na vida dela, seu irmão, sua irmã, pai e mãe, também foram preservados, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu, e a tua casa, não é, você quem me chamou a atenção, pela sua retidão, mas você não vai entrar sozinho, nessa arca não, chama, chama os seus filhos, chama os seus parentes, tem salvação, para eles também, você pode ter chegado, nessa noite aqui, quebrado, arrebentado, você pode ter chegado aqui, dizendo, está dando tudo errado, só dá tudo errado, na minha vida, mas hoje, você vai sair dizendo, deu certo, deu tudo errado, mas deu certo, porque Deus, operou, Ele tem um plano, que é muito maior, do que você, eu não posso deixar você, embora sem orar, para algumas pessoas, hoje aqui, talvez você se identifique, com os espias, dizendo assim, pastor, eu tinha um plano, eu tinha um planejamento, mas deu tudo errado, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, da minha vida, eu tento, com as minhas próprias forças, mas eu não encontro saída, eu não consigo, encontrar uma solução, ei, para aqueles espias, algo também mudou, a partir daquele dia, era para ter acontecido, o que com eles? era para o rei de Jericó, matar esses dois, eu imagino eles voltando, para casa, depois que Raabe, os ajudou, e ele chega em casa, abraça a sua esposa, e dá um abraço, muito apertado, lágrimas, começam a escorrer, dos seus olhos, seus filhos, vem correndo, papai, papai, ele se ajoelha, abraça os seus filhos, sua esposa, sem entender, porque sabia que ele era um espia, o que que houve meu amor? eu imagino ele dizendo, olhando nos olhos da sua esposa, dizendo assim, meu amor, eu vivi, um novo começo hoje, não era para eu estar aqui, era para você receber, a mensagem da minha morte, por um dos mensageiros, mas Deus, usou uma prostituta, para poupar a minha vida, e do meu parceiro, Deus fez isso, e vai também poupar a vida dela, quando nós formos, ganhar, ou se te arje de cor, é assim que Deus faz, talvez você se identifique com Raabe, você se sente a pior pessoa do mundo, uma escória da sociedade, eu sou sujo, talvez, você tenha sido moído, arrebentado, por essa ansiedade, que nunca vai embora, por esse complexo, de inferioridade, que só te faz chorar, todos os dias, ou por uma depressão, que te abraçou, e nunca quis te largar, você sente, minha vida é isso, vai ser isso, mas hoje, tem um fio, vermelho, nessa corda, se você, segurar bem firme, nesse fio vermelho, Deus vai mudar, tua vida, e não é daqui, dois anos, ou dez anos, é a partir de agora, o que é que tem, de comum, entre os espias, e Raabe, uma decisão, que decisão Leandro, que decisão, entender que o plano terreno, é completamente inferior, se comparado, ao plano de Deus, para a nossa vida, que tudo, que você viveu, nessa terra, até hoje, é incomparavelmente, ao plano, que Deus tem, para começar hoje, na tua vida,